Investigadores da Delegacia Distrital de Vila Operária, segunda delegacia de polícia fazendo seu trabalho de investigação que chega aqui a esta residência situada na Vila Operária. De acordo com as informações, uma moto produto de roubo na manhã da sexta-feira em Rondonópolis está no interior desta residência aqui. Os investigadores acabaram de entrar na casa e a gente vai aqui acompanhando do lado de fora o trabalho desses investigadores. Olha só, dá para observar aqui a movimentação lá nos fundos da residência. Dá licença aqui, moço, um pouquinho só. Vamos passando aqui. A gente vai tendo acesso aqui à parte de trás da casa. Algumas pessoas detidas ali, escoradas no muro da residência. E o pessoal encontra aqui, olha, vai retirando lá de dentro da casa, colocando aqui para o lado de fora a motocicleta, onde de acordo com as informações, é um veículo que foi roubado aqui na cidade de Rondonópolis e a moto estava dentro desta casa, aqui na região da Vila Operária. Inclusive, para tentar localizar a vítima, uma moto bis de cor preta e ela tem a placa NPK 6297. Vamos conversar aqui com um dos investigadores sem mostrar a sua imagem, apenas para a gente ter uma ideia desta situação. A moto foi roubada na sexta-feira ou na quinta-feira? Positivo, Jandir. A gente estava descendo em direção ao CISC e deparando com esses três elementos na porta. Foi para nós entrarmos na residência. É uma boca de fumo isso aqui. E a nossa surpresa foi quando a gente entrou dentro da casa, essa moto estava guardada dentro de um dos cômodos. Ao checar a placa, foi constatado que essa moto foi produto de roubo, hoje pela manhã. Os caras, dois indivíduos abordaram ela de arma em punho, levaram a moto, capacete, levaram os documentos pessoais, celular e mais 350 reais. A vítima está indo agora para a delegacia. Todos os três, juntamente com o objeto, vão ser conduzidos para lá. E agora a situação deles fica complicada, não é? Seria saber quem roubou a moto ou possivelmente quem tenha comprado essa moto e tenha escondido aqui? Segundo eles, é aquela mesma conversinha. Eles não sabem quem deixou ir, não sabem de quem quer, não sabem de nada. E fazendo uma outra vistoria na casa, que dentro dessa fossa abandonada, tem quatro bolsas ali. E a gente acredita que isso é produto de furto a mulheres. Inclusive o do meio ali, ele tem uma tatuagem no braço e ontem foi vítima, é uma senhora de roubo. E o que ela mais pregava para a gente era que no braço dele, ele tinha um crucifixo, uma cruz vermelha. Suas detidas foram identificadas como Odair Ferreira do Amaral Filho. Ao lado dele está o Valdemir dos Santos e o Claudinei Ferreira da Silva. O Odair está dizendo aqui que quer falar, né Odair? Você veio fazer o que aqui na casa? Eu vim aqui pegar uma bicicleta minha, que o Charles pegou emprestada, que é o dono da casa, eu vim pegar a minha bicicleta. E o Charles quem que é? É o dono da casa. Ele não está aqui? Não, senhor. Cheguei aqui, a bicicleta estava aqui, mas ele não estava. Ô Valdemir, e você, o que você pode dizer sobre isso? Eu fui lá no Almoçante, aí eu cheguei aí, os homens estavam aí já, eu não sabia, não sei nada mesmo, eu cheguei e estava todo mundo indo. Essa moto estava aí dentro quando você chegou? Não, quando eu cheguei, estava aí também. Mas você não sabe quem que deixou? Não, não sei também quem deixou não. Eu sei que eu cheguei, eu moro aqui em Malchaz, que é dono da casa, não tem? Ah, você mora aqui com ele? Eu moro aqui, que é o dono da casa, eu sou morador de rua, não tem? Aí ele deu uma força para mim, aí eu estou morando mais ele aí. E você, Claudinei? Não, não sei nada não, eu cheguei, quando eu cheguei, os investigadores já chegaram também na hora aí. Você veio fazer o que? Só vim aqui, eu conheço o pessoal mesmo, não tem nada a ver com isso não. Você é usuário de droga? Sou, eu sou viciado. Você também? Sou também. Você também, Andai? Eu não vou falar que sou viciado, eu fumo, mas viciado eu não sou, porque o viciado é aquele que anda na rua, né, dependente. Eu não sou, eu fumo, mas eu ralo, né, o Carpo Quintal faz qualquer coisa. As três pessoas que acabaram sendo localizadas pelos investigadores dentro da residência estão sendo colocadas agora na viatura policial para serem encaminhadas até a delegacia de polícia. Obrigado.